Para não correr o risco de atrasar, a Arliane almoçou na porta do colégio. A gente sai bem cedo e não tem tempo de comer lá. A gente traz para comer aqui para não correr o risco de perder o horário e dar errado. Yasmin já trouxe energético, batata, lanchinho para o caso de faltar energia durante as mais de 5 horas de prova. Chega mais cedo a trazer alimento e eu também estou bem tranquila em relação. Para quem não trouxe nada, Lidiane era o socorro. É um dinheirinho extra no domingo. A gente aproveita para trazer as coisas para os meninos que eles precisam, às vezes esquece e a gente está aqui para ajudá-los. O primeiro domingo do Enem é considerado o mais importante porque é dia de redação que equivale a 50% do exame. Por isso, quem chegou mais cedo já sai na frente, porque evita aquele estresse, a correria de chegar aqui e encontrar o portão fechado. Por isso que a gente chegou cedo hoje, por causa da ansiedade. Meio dia em ponto foi dada a largada para o Enem 2021, com os portões abertos. Na região das universidades e colégios do setor universitário, teve estudante chegando faltando dois minutos para o portão fechar. Na área 2 da PUC, a Ludmila entrou, mas teve que sair quando chegou a hora do portão fechar, a uma hora da tarde. Ela perdeu a carteira de identidade, saiu arrasada. A avó conta que a documentação que ela trouxe não foi aceita. Perdeu a identidade e trouxe o axérico, se não aceitaram. Será mais um ano de esforço. O sonho? Cursar medicina. Nossa, ela é uma menina muito esforçada, ela só tira 10 na prova, ela estuda no colégio militar, tem várias medalhinhas, tem o Alamar. Esforçadíssima.